Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Corsairs Madness! Pessoal, esse game aqui é um prólogo. Ele foi lançado dia 3 de fevereiro de 2023, está gratuito lá na Steam. Baixa lá essa versão, gente. Baixa lá e joga. É free. 0800, aproveita, gente. É grátis. Baixa lá. Vou deixar o link aí. Está na descrição. Baixa lá. Gente, esse game aqui é um jogo de plataforma. É um jogo de piratas. Vamos lá. Vamos conhecer aí, gente. Vamos lá. Mas antes disso, já senta o dedo aí. Já se inscreve no canal. Ativa também o sininho aí para não perder as notificações. Temos vídeo todos os dias. E vamos para o game! Vamos aqui um novo jogo. O jogo está em português, Brasil. Beleza! Acordamos aqui, todo babado. No meio da rua. Vocês sabe eu... Não, meu Davi! Não! Tô jogando no controle do Xbox. Uma cobra! Pegar o jeito aqui, gente. No meio. Ah, se arremessa, né? Ui! Nossa, perdi duas vidas já. Pule enquanto estiver... Ah! Ah, gostei! Oh, gente! Minerador! Ui! Quase que eu vou! Ih, só mais uma vida! Eita, encheu! Um save point aqui. Ah! Dá um duplo! O vermelho dá um duplo. Esse aqui dá um pulo duplo. É, esperar ele atirar. Não baixa. Eu tentei agaixar, agaixar, não agaixa. E aí? É. Sempre tem o secreto. Precisa atenção. Rapaz! Caramba! Uma vida! Eita! Eita! Eu acho que eu me transformei. Ah! Onde estou? Ah! A minhoca é lá em cima. Eita! Eita! Ah! Eu vou ter que bater. Ah! Opa! Lá, garoto! Um bicho! Morre! Tem que estar na posição certa, ó. Quase que eu não consigo. Foi na... Rapaz! Vem, babaca. Ele atirou em mim e voltou pra você. Ah! Ah! Você joga aqui! Um... E agora? Rapaz, é muito doido Na luz do dia Na luz do dia eu viro gente Achei um cidadão aqui Ah, é um vendedor É a maior sete um Tá, ganhamos um barquinho aí Ah, eu tenho que ir acertando Ah, entendi, entendi, entendi Os amarelos tem que dar Dois tiros Ah Ah Jaze Tá indo gente, tá indo Ó Enroscou por causa desse Mato verde aqui, ó Mato verde Tinha um matinho verde lá na água Que não deixava uma alga Um indígena Vamos lá, falar com ele E aí E aí, mano Conversa comigo Não vai falar Tem um botão aqui Tá Não quer conversar comigo não Bem Nenhum botão Aqui O dono O dono de loja Será que tem um botão Pra ir Pra interagir Deixa eu ver com o mouse Tá Não tá dando pra conversar não Ah É Pra cima Colocar pra cima Beleza Pode deixar, chefe Obrigado, chefe Aqui Ah É um cidadão aqui Bota de mola Tá Não quero agora não Quero falar com isso aqui Quero entrar aqui E falar com esse Não quero falar com o mouse 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 Ah, são os golpes Beleza Posso negociar Fazer o teste da mola Posso fazer o teste da mola Quero fazer o teste da mola Vamos ver Não vai me dar a mola? Ah, não entendi Ah sim, entendi agora Ah Tá Rapaz Ah, caí no espinho ali Sacanagem Opa, dinheiro E aí Beleza Agora eu tenho uma mola Vamos lá A mola não funciona aqui Só funciona inimigo Caramba Caramba E agora Tem que acertar o tempo Ah, tem um negócio aqui Sabia que tinha alguma coisa Uma bomba Caramba Acertar lá Não Tem que ser certo Ah, não dá dash Ai Foi pouco, hein, gente Oh Pouquinho Aí Muita sabedoria Ah Ah Tá Oh Praga Dão bicho Pegar o jeito, né, gente Ah Morre Morre Hora que fica com a cabeça vermelha Ele atira duas vezes É É Eu não sabia que a bolinha me jogava longe Pelo menos não perdi nenhuma vida agora Ai Quase que eu caio Ah Ah Ele joga a bola Tarde Ah Esse não pode pular Oh Como que eu vou saber Aprendendo Morrendo assim Por que não deu Eu acho que eu tenho que usar a mola Quando o bicho estiver mais baixo Vamos lá Nossa Passou longe Isso Uma eternidade aqui Morre Apertei o botão errado Que cabeção Olha lá Olha lá Olha lá Ai Pies Ai 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 Eu não preciso ficar desviando esse bicho Eu posso passar direto Tá de brincadeira comigo, né? É muita burrice pra uma pessoa só. Pô, bicho. Um coração. E já era. Eu ia precisar de umas 500 vidas pra passar aqui. Ó, tão ficando bom aqui no início. Quando não buga. E o cérebro não buga. Aí dá. Muita habilidade. Ah, tem os espinhos. Agora que eu consegui passar, eu morro aqui. Eita, nóis. É só pro sorte, gente. É só pro sorte. É só pro sorte. Fraco não joga, não. Vem. Eita. Ah, será que eu mato esses bichos aqui? Ou seja, eu vou tentar matar eles. E ferrei. Ai, ai, ai. Ai, eu acredito, gente. Pô, mas pelo menos uma coisa. Tá sendo bom. 700 e uma moeda já. Eita. Eita. Dá a moeda aí, ó. Gente, isso que é o início, né? Imagina se fosse... O final. O final. O final. Ai. Oi. Não mata esses bichos aqui, gente Não mata, tem que ser O desviando mesmo Pelo menos estou juntando moeda Ah, estou pegando o jeito Vocês estão vendo, né? Milagres acontecem Vai, atira aí Nossa, até que enfim passei Salvou Eita, eita Ah, já sei Ui, eu quase não caio Não, não cai não A chave vai ficar me acompanhando Ixi Passei Ah, eu tenho que ativar alguma coisa, gente Plataforma, alguma coisa E esse passarinho aqui Ah, eu mato ele Rapaz, quanto dinheiro Rapaz, eu consegui fugir dele Mas E aí E agora? Tem que resolver o puzzle Aqui, gente É isso aí, ó Mas como que eu ativo o restante Ah, sim, está certinho o desenho Ó Ó, é por baixo Ah, e agora, gente? E aí? Isso, eu vou ter que ir no outro lá embaixo primeiro Depois eu Eu monto isso aí Eita E agora? Rapaz Rapaz É muita habilidade Ó É assim Assim Eu acho Aê Aê Quebra a cabeça Pessoal, puxa forte Ah Ó Ó O chefão Tome Eita Arrisquei Arrisquei Beleza Assim E agora? Ah, outro Ah Está de brincadeira comigo, né? Ah 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 Aí ele para lá no canto Ah Como que eu vou saber? Ah Ah Quer me matar Quer me matar Esse boss Vem cá, boss Eu tinha matado ele Eu achei que ele estava todo feliz Ah Peguei o jeito desse O outro agora Vamos ver Ah 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 rapaz, eu consegui fiquei até sem respirar ah, não vem outro não ah, eu quero morrer morri isso gente, é difícil vem passei o primeiro, vai porque é sacanagem ter esse monte de boss tomei já ah, vou morrer é sério isso morri ah, o primeiro foi fácil, né beleza, o primeiro foi fácil ah, eu consegui fazer isso clombei nele ainda muita burrice vem, vem com o pai nem liga em perder vida aqui o primeiro tá fácil tem que descobrir o jeito do outro o jeito do segundo boss tá, ele vai ficar aqui aí ele vai correr e vai atirar esses negócios parece que eles me, me seguem e aí e aí e aí ganhei assim por sorte gente aparece terceiro aqui e aí e aí e aí Consegui, acabou, vai Acabou, gente, acho que acabou Acho que acabou Meu Deus Acabou Acabou Praga não, bicho Galera, vou encerrar o vídeo aí Agradeço demais a presença de vocês Cansei de morrer Tudo de bom pra vocês Obrigado, obrigado aí mesmo, gente Agradeço de coração Eu vou me embora, mas a gente se vê Fui Eu vou me embora, mas a gente se vê